Olá, galerinha do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e a aula de hoje traz uma combinação de duas palavras bem interessantes, ações e sujeitos. Agora, a dica é, o que será que isso tem a ver com a nossa escrita? Pois é, este é o assunto desta aula. Dentro da língua portuguesa, nós vamos combinar essas ações e esses sujeitos, ou seja, precisamos entender o que eles são. Vamos lá. O título desta aula, as ações combinadas com os sujeitos. E quando nós falamos de ações, nós nos referimos a uma classe gramatical chamada de verbos. E os sujeitos referem-se a quem pratica a ação. Vou colocar a dica aqui, ó, quem pratica, quem faz aquela ação. Nesta aula, trabalharemos com concordância verbal. Afinal, tudo o que falamos e escrevemos precisa estar de acordo, ou seja, concordando a ação, que é o verbo, e o sujeito, quem pratica ou participa da ação. A aplicação é com vocês. E aí, olha só, quando nós falamos disso, eu acabei de dar um exemplo. Quando nós falamos, o falar é uma ação. Se eu digo, nós falamos. Agora, gente, vem cá comigo. Você conhece aquele colega que vira assim, nós vai sair? Nós vai falar? Não dá certo, né? Então, é isso que a gente precisa ter a atenção. Nós precisamos concordar exatamente essas ações. Nós, nós não vai. Nós ficou pior ainda, né? Nós vai. Não, não dá. Nós vamos. Por isso eu digo, nós falamos. Voltando à frase, quando nós falamos em combinar ações e sujeitos, é justamente fazer com que possamos usar a língua culta, nossa língua portuguesa corretamente. Então, vamos lá. A habilidade desta aula é F35 LP07. Uma sugestão de aprofundamento para todos os prós e alunos. E aqui, uma dica. A crônica na íntegra será encontrada no roteiro do professor desta aula. Ou seja, meus amigos professores, se vocês quiserem compartilhar a crônica, que hoje trabalharemos trechos, ela está disponibilizada no roteiro do professor. É interessante compartilhar com todos os estudantes, certo? Concordância verbal. A concordância verbal, que está relacionada com os verbos, significa a combinação do número e pessoa entre o sujeito que pratica a ação e o verbo com o tempo em que acontece. Vejamos alguns exemplos. Os alunos do quinto ano são tão inteligentes que participam das aulas diariamente. O que eu posso destacar aqui para vocês? Se eu tenho um plural aqui, os alunos, que é o meu sujeito, de quem que eu estou falando? Dos alunos. Se são alunos no plural, então eles são. O meu verbo também acompanha o plural. E participam, porque as minhas duas ações têm que estar relacionadas ao meu sujeito no plural. No segundo exemplo aqui embaixo. A galerinha do quinto ano é tão esperta que estuda na escola e com as aulas pelo centro de mídias. Eu escrevi isso aqui confiando, hein? Vamos lá. Vamos pensar assim. A galeria é o sujeito que está no singular. A galerinha. Então, a galerinha é singular, estuda também no singular. Eu tenho os dois verbos combinando com o sujeito. Vamos ver mais a fundo. As frases a seguir contêm erros de concordância verbal. Os erros estão em destaque para serem corrigidos. Então, a nossa função é corrigir. Os trechos foram retirados da crônica infância de minha autoria. Eu leirei do jeito que está aqui. E depois nós verificaremos esses erros. Eu visitava uns amigos em uma cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Calcaia do Alto. Foi fazer compras para um churrasco e ao saírem do supermercado, deparamos com umas crianças que brincavam em um enorme terreno de terra. Complicado, hein? Vamos pensar, analisar esse trecho. O sujeito que fez tudo isso, eu. Certo? Então, eu não visitavam. Olha só. Isso aqui eu tenho letras a mais. Eu visitava uns amigos em uma cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Calcaia do Alto. Se eu visitava, eu tenho um passado aqui, foi fazer não. Não foi, fui. Concordando comigo e com o tempo. Foi fazer compras para um churrasco e ao saírem, se eu continuo falando de mim, então, sair. E aí, deparamos. Não posso ser deparamos. Continuo com eu, não mudei o sujeito. Então, deparei com umas crianças que brincavam. Aqui, eu já estou colocando com quem eu me deparei. Com crianças. A ação aqui tem que combinar com essas crianças. O que essas crianças faziam? Essas crianças brincavam em um enorme terreno de terra. Agora, eu tenho as correções. Vamos ver como é que fica esse mesmo trecho, corrigidinho com as concordâncias verbais. Eu visitava uns amigos em uma cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Calcaia do Alto. Fui fazer compras para um churrasco e ao sair do supermercado, deparei-me com umas crianças que brincavam em um enorme terreno de terra. Agora, eu tenho ali as concordâncias verbais corrigidas. E aí, dá sentido ao que nós lemos. Agora, eu vou propor um desafio. Que tal um desafio para entender melhor? Sem destaques das discordâncias, para destacarmos o que será preciso arrumar. Eu vou chamar a atenção para uma palavrinha aqui. Eu coloquei discordâncias, porque nós estamos falando dos erros. Só que nesse trecho, nós que destacaremos. Isso aqui, ó, é o que nós devemos fazer para entender como se arrumar. Eu vou pedir só uma falinha aqui no olhinho dessa galerinha, da seguinte forma. Isso é interessante quando você for revisar uma produção textual sua. Então, não precisa se desesperar para tentar corrigir tudo. Quando você acaba uma produção de texto, você começa a sua leitura. E qual é a dica? Você grifar ou marcar tudo aquilo que você acredita que não está bem colocado no texto. No caso, a concordância verbal é uma delas. E aí, você só grifa tudo. Numa segunda leitura é que você conseguirá organizar e arrumar todas as concordâncias verbais. Isso é o que nós vamos treinar com esse trecho, certo? Vocês podem usar em todas as atividades. Então, vamos lá. Texto é o seguinte. Falando das crianças, ó, umas empinava pipas. Aqui, esse umas, como é a continuação do trecho anterior, nosso sujeito, a gente vai, nós estamos nos referindo às crianças lá, tá? As crianças que eu vi saindo do supermercado. Então, se são umas crianças, então, umas empinava pipas, umas empinava pipas, outras pulava corda. E ainda existia crianças que jogavam bolinhas de gude. Tive a sensação de parar no tempo. Olha a atenção aqui. Quando eu coloco, tive a sensação, eu tive. O meu sujeito está oculto aqui. Tive a sensação de parar no tempo. Minha infância foi na minha mente. Bateu uma vontade de brincarem também. Olha aqui que interessante. Eu tenho uma marcação de sujeito no começo, que é das crianças, o meu primeiro sujeito. E aí, eu mudo na minha reflexão, continuando o assunto com a minha participação. Então, é isso que nós precisamos combinar. Olha só. Umas crianças empinavam pipas, outras pulavam corda e ainda existiam crianças que jogavam bolinhas de gude. Eu, mudando o sujeito, tive a sensação de parar no tempo. Minha infância, ela não foi, porque é passado. Então, minha infância veio na minha mente. Bateu, bateu, eu concordo. Concordo com o resto da frase. Uma vontade de brincar também. Por que isso? Porque estou falando de mim. Essa foi a minha participação no final do trecho. Vou deixar aqui uma colinha para vocês reverem como ficaria este trecho. Este é o trecho corrigido, já com as palavras em destaque do que arrumamos. Continuando. Roteiro do aluno. Agora, nesse mural da galerinha, tem uma dica. Leia os trechos com atenção para vocês, no caso, arrumá-los. Então, olha só. O que vocês podem fazer? A dica aqui é vocês também utilizarem-se das suas próprias produções textuais. Isso é super show de se fazer. E o que aprendemos hoje? Na aula de hoje, aprendemos sobre a concordância verbal e sua importância para a compreensão de um texto por meio de atividades de análise reflexiva. Isso pode ser aprofundado. E lógico que nós temos a famosa avaliação, que é a sua participação para ajudar-nos a montarmos, a montar aulas cada vez melhores para vocês. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vá no repositório e veja outras aulas sobre esse assunto e se aprofunde cada vez mais. Muito obrigada. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.